A grande guerra que vai virar o mundo de cabeça pra baixo é real, as maiores forças de todo mundo, pirata e governo mundial reunidos em uma batalha que vai sacudir os quatro mares e os chapéus de palha estão estabelecidos definitivamente no centro do turbilhão, com uma tripulação do rei pirata e seus níveis de força não devem ser nada além disso Luffy disse que iria ultrapassar Shanks ou Ruiv e sua tripulação dita por ser única e inexpungnável, e para isso ele precisa de suas asas no ápice de força quais poderes finais do trio monstro, poderes que certamente eles vão ter e outros que são grandes possibilidades Quer saber tudo sobre os poderes finais do maior trio monstro de One Piece? Vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje a gente vai discutir, após essas revelações, o fim do arco de One, os poderes finais principalmente do trio monstro que é o que importa, que é o que a galera quer, Zoro, Sanji e o Luffy Como fica o poder dessas feras pra guerra final e até mesmo ali depois que o Luffy se tornar rei dos piratas Eu trouxe muita coisa legal que eu tenho certeza que você não sabia, então assiste até o final que tá muito legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever E se você já é membro da pior geração, o integrante secreto do trio monstro, um trio de quatro Trio de quatro ficou estranho, né? Dispara o like aí, vamos lá falar tudo sobre os poderes finais do trio monstro de One Piece Então vamos lá, pior geração, com exceção do Luffy Os Sanji e os Zoro são usuários de habilidades únicas e principalmente Haki Então podemos começar aqui lembrando a fala icônica de Kaido Que com apenas Haki, você pode conquistar o mundo O mestre no uso do Haki pode enfrentar qualquer Akuma no Mi, seja ela qual for E já tivemos bons exemplos reais disso na série Roger encarando o Barba Branca com sua fruta poderosa do terremoto Usando o revestimento do rei Relia acompanhando a velocidade da luz do almirante Kizaru com seu Haki de observação E Shanks, o ruivo, parando a Akuma no Mi mais ofensiva de todas Do Akainu com seu Haki de armamento Todos esses momentos são construções para os nossos protagonistas Eichiroda já revelou a proficiência do Haki de cada um do trio monstro Com o Sanji tendo sua totalidade especial no Haki de observação O Zoro com o Haki de armamento e o Luffy com o Haki do Rei Saber disso já é meio caminho para descobrir os poderes finais de cada um deles E podemos começar falando de Sanji sendo proficiente nas tonalidades do Haki de visão Sanji despertar Haki de visão futura é quase uma certeza Lá em Holy Cake ele já desviou da jujuba do próprio Katakuri Então ser um mestre na sua cor especial é uma grande realidade Agora o brilho do Sanji é o potencial germa do seu fator linhagem Seu poder parece oriundo dos Lunárias Considerados uma raça de deuses E diferente dos seus irmãos que não tem sentimentos O Sanji se torna não a falha do seu pai Mas o maior acerto de todos Porque as chamas do Sanji são influenciadas por seu estado emocional Quanto mais um sentimento aflora mais quente é o seu fogo E recentemente foi confirmado que o Sanji já consegue criar chamas azuis Então o passo além disso seriam as infames chamas negras Que são marcas registradas em diversos animes E seria simplesmente algo incrível visualmente Chamas negras se encaixam até na estética do Sanji Com a sua alcunha de perna negra Bem como o seu traje de batalha Que era chamado basicamente de preto furtivo Sem mencionar que haki de armamento é frequentemente retratado Como a coloração preta quando utilizada Então essas chamas negras poderiam ser o resultado disso Criando quem sabe uma nova tonalidade para elas O seu Ifrit Jumble já é uma nova combinação alcançada Sanji tem tudo para se tornar um dos personagens mais fortes da série The One Piece Ainda mais se ele aprender a usar Hewou A sua velocidade já é a maior entre os não usuários de Akuma no Mi Chegando ao ponto de desaparecer enquanto ele se move Então o Sanji caminha realmente para ser uma lenda dos mares The One Piece Também é muito provável que o Sanji desperte o haki do rei em algum momento O volume 100 onde temos o capítulo chamado haki do rei Possui apenas usuários de haki do rei na sua capa Só que o Sanji está ali junto dos outros já confirmados E considerando que os piratas Roger e os piratas Rocks As maiores tripulações de todas tinham entre 4 e 5 usuários de haki do rei Os chapéus de palha devem chegar próximo a esse número no final E para o Sanji seria simplesmente perfeito até para manter a sua rivalidade com o Zoro As duas asas do rei dos piratas nunca vão estar muito distantes em termos de força e conquista O que significa que é bem apropriado para o Sanji despertar esse poder em algum momento E uma curiosidade né Ao contrário do Zoro o Sanji não está tentando ser o melhor em alguma coisa Mas sim descobrir o lendário Algru como sendo o seu sonho final No entanto muitos outros usuários confirmados do haki do rei Tem uma mentalidade bem como uma personalidade bem semelhante com a do Sanji Principalmente aí o Katakuri e até mesmo Edward Newgate ou Barba Branca Ambos são piratas que nunca tiveram nenhum desejo de adquirir o título de mais forte Mas sempre estavam focados em apenas serem poderosos o suficiente Para proteger aqueles com quem se importavam E sabemos que o Sanji está sempre disposto a dar sua vida pelos seus Nakamas Agora temos Zoro, proficiente no uso do armamento Zoro já é um notório usuário do Hiwo, o haki de fluxo Ele aprendeu isso lá na vila Shimotsuki no East Blue ainda jovem Bem como a respiração de todas as coisas O Diablo Jumble do Sanji recebeu uma atualização aí passando das chamas normais para as chamas azuis Então eu gostaria de pensar que Azura do Zoro também pode receber um power up Tanto no seu visual como no seu poder destrutivo Poderes finais que certamente veremos com o Zoro inclui as lâminas negras Este é definitivamente um power up que o Zoro certamente vai conseguir Porque ele representa o auge da esgrima e é muito raro Para deixar tudo mais incrível Seria mais que ideal ele ter as três lâminas negras para o duelo contra o Mihawk Mas também pode vir após isso na guerra final Bom, ele despertou completamente o seu haki do rei E já tem um domínio incrível no fluxo e no revestimento Um novo poder extra também seria uma nova espada Porque eu creio que a Sandai Kitetsu é muito ultrapassada para o Zoro Ele pode substituir sim por uma espada de grau superior Já que a Sandai é de nível muito baixo na escala das Meitou Nidai Kitetsu é uma ótima escolha e bem segura Mas eu acho que é uma chance de uma outra espada entrar nas suas mãos novamente Pode ser a própria Shusui retornando a ele Vinde toda a conexão com Ryuma Ou então por que não a Shodai Kitetsu Uma das doze lendárias e que parece estar de posse de um dos membros do Gorosei Uma lâmina suprema seria uma adição e tanto E certamente o Zoro vai usar revestimento do rei com mais proficiência Então ele vai chegar em níveis altos no uso de haki de armamento Não à toa ele foi o único a conseguir feitos que nem mesmo o Luffy conseguiu Ele fez o Kaido desviar do seu ataque Uma coisa completamente inédita Ele cortou o Kaido ao ponto de deixar uma cicatriz E por fim defendeu Mesmo que por segundos O maior pico de poder de toda a série Aquele ataque combinado de dois Yonkous Tudo isso usando o haki de armamento Temos também o mistério do seu olho ainda em aberto O autor flerta bastante com isso Então não são apenas teorias Existe algo por trás do olho fechado do Zoro Claro que pode ser um poder especial como pode ser uma piada Afinal isso é One Piece Mas o fato de Ryuma ser um espadachim Deu um olho só e se tornando o deus da espada Não pode ser descartado nessas conexões Outra coisa o Zoro nem mesmo se lembrou de nada Do que aprendeu no seu treino do timeskip Então temos o potencial de novas técnicas ainda não vistas Para fechar em One Quando temos os despertares dos poderes De dois protagonistas Membros do trio monstros Capítulos tem nomes icônicos O Sanji Quando despertou o seu fator linhagem No capítulo 1031 Recebe um capítulo intitulado Guerreiro da Ciência Já o Luffy Quando começa a despertar e a usar o seu Gear 5 Lá no capítulo 1044 Recebe um capítulo intitulado Guerreiro da Libertação Guerreiro da Ciência Guerreiro da Libertação Mas ainda não há um capítulo intitulado Guerreiro de Alguma Coisa para o Zoro Talvez seja aí um prenúncio do Zoro sim Recebendo o seu próximo power up A dica mais próxima é o capítulo chamado O Bushido é o caminho para a morte Quando logo após isso Vemos um ceifador esperando para atacar o Zoro Ficou um completo mistério É uma alucinação Uma metáfora da morte que o Zoro deve superar Ou então um poder secreto que ele pode dominar Se o Oda quiser dar a Zoro uma habilidade tão secreta Ou quem sabe hereditária Vindo da linhagem de Ryuma Ele pode fazer isso através desse ceifador Agora com o Luffy temos alguns pontos legais aqui Com o lançamento do episódio do anime que traz a revelação dos Lunarians E a Terra dos Deuses acima da Red Line Alguns pensamentos começaram a vir na minha mente Algumas conexões Mas primeiro falando do Haki Luffy é proficiente no uso do Haki do Rei O que significa que ele vai estar nos níveis finais de Roger E claro Shanks o ruivo que atualmente Sem dúvidas é o maior de todos vivo Shanks é conhecido também como o assassino do Haki de observação Então isto pode estar ligado ao seu Haki do Rei avançado puro Porque o revestimento do Rei é uma combinação de tonalidades Então ainda temos que saber como fica a forma avançada Apenas do Haki do Rei Então eu acho que o Luffy pode ser capaz de impedir outras pessoas De utilizar as formas mais avançadas Ou mesmo chegar ao ponto de fazer frutos perderem seus efeitos Pela quebra da vontade tão intensa Luffy tem a fruta divina Denika E ele despertou o seu fruto Onde agora o seu poder é limitado apenas pela sua imaginação Foi confirmado que quanto mais ele ri mais forte ele fica O Oda deve guardar uma carta na manga pro Luffy Ainda como o Gear 5 perfeito ou o Gear 6 Porque atualmente ele sofre efeitos colaterais pelo uso do Gear 5 Voltando a Terra dos Deuses Se Nika veio de lá ele pode ter sido um Lunarian Porém não vimos asas negras E se o Luffy conseguiria isso daria um visual maneiraço pra ele Sabemos que os Lunarians também controlam o fogo E o Luffy pode usar golpes estranhos como o Red Hawk O que pode ser um poder oriundo Denika Então se a divindade for da Terra dos Deuses Seu poder final poderia estar relacionado às chamas Dando uma ênfase em porque Nika é chamado Deus do Sol Saindo do lado metafórico da libertação e do amanhecer E sendo um pouco mais literal em parecer realmente uma divindade com o poder de um sol Quem sabe o poder da borracha também se torne algo no que ele pode fazer coisas malucas Como apagar e adular poderes Além do que o Luffy vai aprender novos níveis de Haki do Rei Muito possivelmente o mais avançado como eu já citei Ao qual o Shanks é um proficiente mestre no uso E o que tornou o Roger uma lenda capaz de conquistar o mundo E se a sua fruta depende apenas da sua imaginação Seu Haki depende da sua força de vontade E sabemos que para ambos os casos Luffy tem capacidades praticamente infinitas E é isso, como é que você acha que vai ser os poderes finais do trio monstro? Eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha O Sanji com visão futura Haki do Rei E aprimorando ainda mais aí o seu fator linhagem Que pode ser ligado aos Unainas O Zorão Três espadas lâmina negra Não sei se vem antes do Mihawk ou depois Mas no final da série a gente vai ver isso acontecendo E uma lâmina né Para substituir a Sandai que já está bem defasada A Shodai Kitetsu seria irada Mas temos também a Shusui que poderia voltar para o Zoro Seria maneiraço Luffy Gear 5 perfeito A verdadeira forma de Nika Eu acho que tem mais coisas para aparecer aí no Gear 5 do Luffy Que o Oda ainda não mostrou Se ele for realmente o Lunário Asas Negras daria um toque visual maneiraço para o Luffy Mas eu ainda acho que também vai para esse caminho do Haki Afinal o Luffy tem tudo para ser o maior usuário de todos Vide que a sua força de vontade é incomparável Pergunto a você Como vai ser os poderes? Deixa aqui embaixo Faz a sua lista Sua teoria E é isso Se você gostou desse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Tchau 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 Tchau